Música É muito importante porque a capital do Brasil é um grande centro irradiador do conhecimento. Música Aqui coincide também com uma prioridade que estamos dando para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e inovação, mas também é um centro universitário importante, como a Universidade de Brasília e outros centros universitários aqui do Distrito Federal. Então é maravilhoso que ocorra na capital do país, sobretudo porque dará oportunidade para os nossos estudantes, para as escolas públicas e para a população de Brasília visitar essa maravilhosa semana de ciência e tecnologia. A Unib participa do significado maior de uma semana como esta, que é presenciar como estímulo das atividades, das mostras, dos experimentos, do circuito da mobilização estudantil, e cumprir um dos objetivos de programas como este, que é o de fomentar, de divulgar. O conhecimento, a ciência, a tecnologia precisam de divulgação. Eles precisam sair do campo abstrato, das hipóteses e das teorias e se tornarem aplicados. As semanas como essas, as feiras, têm esse papel também. Ela é um palco para compreender esse processo. Aqui nós premiamos muitos dos que fazem parte desse sistema. Os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia coincidem muito com as nossas prioridades de governo. Então, a erradicação da pobreza, por exemplo, que a gente está botando como um ponto-chave da nossa política até 14, é ter erradicado a pobreza, não é diminuir, é a erradicação completa da pobreza aqui. É que nós vamos conseguir essa meta, né? Estamos fazendo um esforço grande de investimento na economia verde, na área de ciência e tecnologia, nos prédios sustentáveis e também na sustentabilidade, que será uma marca permanente que estamos fazendo de desenvolver a nossa economia, mas com sustentabilidade. Está muito em consonância com as nossas prioridades, por isso que estamos participando de forma integral. Grande parte do governo do Distrito Federal está participando hoje aqui, dessa semana.